Olá, colegas, eu sou o engenheiro Idil Ramzeloso, vice-presidente no exercício da presidência do CREA. Terão realizadas as eleições do sistema CONFEA, CREA e Mútua. Serão escolhidos pelo voto direto os presidentes do CREA, Minas, do CONFEA e diretores regionais da Mútua. E também será realizado o processo consultivo para a escolha dos inspetores locais. Os mandatos são de três anos e os cargos são honoríficos. A sua participação é muito importante nesse processo. O horário de votação é de 8 às 19. E em virtude da pandemia do novo coronavírus, o CREA vem adotando várias medidas protetivas, como uso de álcool gel, máscaras de proteção, luvas, tanto para os eleitores quanto para os mesários. Confira seu local de votação no site do Conselho. A sua participação é muito importante. Legenda Adriana Zanotto